A nossa equipe embarca no helicóptero que vai sobrevoar as áreas mais afetadas pelas chuvas aqui em Linhares. A preocupação agora é com a abertura de comportas na usina de Mascarenhas, em Minas Gerais, o que deve elevar o nível do Rio Doce. Logo que o helicóptero começa a sobrevoar a cidade, o cenário de caos fica mais visível. A comunidade ribeirinha de Olaria está totalmente inundada. O Rio Pequeno é sufocado pela força do Rio Doce, que avança pela vegetação. Alguns locais onde a água ainda não havia chegado começam a ser alagados. Casas ribeirinhas no bairro Aviso e até a sede do Instituto Federal do Espírito Santo, IFES, começam a ser ameaçados pela cheia. Nosso destino são as comunidades de povoação e regência. À medida que seguimos rumo ao litoral de Linhares, vemos a mata onde é cultivado o cacau totalmente alagada. Segundo a Prefeitura de Linhares, os prejuízos são gigantescos para toda a economia do município. Pastagens inteiras tomadas pela água. Famílias estão iliadas. Aqui o que se vê é a estrada que liga Linhares à povoação, completamente alagada. As pastagens estão encobertas, por isso o gado fica acuado. A comida para os animais já começa a faltar. Em alguns pontos é impossível saber onde fica a margem do rio. O trabalhador desta fazenda conta o drama que tem vivido. Juntamos o gado todo em laço, estamos indo de bote. Nós vamos de bote, olha o gado e volta. Já morreu o gado aí, já? Já morreu três bois, já. Ao chegar à povoação, o cenário que se vê é de calamidade. A principal via de acesso ao distrito está intransitável. Moradores olham para o céu na expectativa de receberem ajuda, que só chega pelo ar ou através de barco. Em Regência, vemos ao fundo a água barrenta do rio Doce no encontro com o mar. Aqui os moradores estão iliados. Falta água potável e comida.